Acionando, Natália Mendonça me chamando aqui. A Natália está acompanhando um outro caso que já está saindo, fugindo do controle. Empresários aqui de Goiânia, comerciantes de Goiânia, não aguentam mais conviver com os ladrões. São aqueles pés de chinelo que a gente chama, mas que provocam prejuízo. Vai lá, arromba uma porta e muitas vezes, gente, bem perto das autoridades, olha esse caso aí. Vão lá, arrebentam uma porta, arrebentam um vidro, quebram um vidro, levam objeto. Mais um caso agora, né? A Natália está acompanhando aí um comércio que foi arrombado pela terceira vez. Natália, muito boa tarde pra você. Oi, Eloares, boa tarde pra você. Essa semana ainda a gente mostrou a situação dos comerciantes numa grande avenida, que era a Avenida Pio 12, ali região da cidade de Jardim. Agora a gente está numa grande avenida também, que é a Avenida Cixateaubriand. E aí o pessoal aqui também não sabe mais o que fazer, porque são usuários de droga, moradores de rua, que roubam os comércios, pequenas coisinhas ali dentro, mas que fazem parte do lucro desses comerciantes, né? E deixam prejuízo, porque quebram vidraça, arrombam as portas. Neste caso aqui, ó, essa vidraça que agora está aqui bonitona, foi reformada pela terceira vez, porque na semana passada eles também quebraram aqui, ali na calçada ainda. João, não sei se você consegue mostrar os estilhaços, ó. Ainda estão ali, o pessoal deixou ali para poder reformar. Agora, o pessoal tem que gastar com a reforma da vidraça, repondo as mercadorias que acabam sendo levadas. A gente está aqui em frente a um emporio, vamos entrar aqui agora. É um emporio que vende não só bebida, bebida alcoólica, refrigerante e tudo mais, mas também coisas para casa. O Diego está aqui, é um dos proprietários, deixa eu passar para cá. Diego, você estava me dizendo que em pouquíssimo tempo, vários assaltos, né? Foram em quatro dias, foram dois assaltos e em quatro meses já foram três. A gente está levando muito prejuízo e vemos que é bebida, cigarro, são moradores de rua da região e todo dia a gente chegar e ter um prejuízo desse não é bom, né? Então, está ficando muito difícil da gente trabalhar. Ao que dá para entender, eles passam aqui na porta e percebem, né, que a fachada é de vidro, percebem que pode ser talvez fácil, quebram, jogam pedra dessa última vez, eles quebraram ali no chute mesmo. Foi no chute, foram vários chutes, inclusive a gente teve agora há pouco um vizinho que viu, tentou entrar em contato com a gente, mas a ação deles são muito rápidas, eles vêm, levam rápido e já saem. Essa vidraça aqui provavelmente não vai continuar assim, vocês tiveram que reformar e tudo mais, porque vocês trabalham, aqui precisam de segurança, mas pretendem fechar isso aqui de alguma forma? É, a gente agora vai trabalhar com a grade, né? Infelizmente, nós ficamos presos e os bandidos estão aí soltos. Dessa última vez que eles entraram aqui, quando é que foi? Foi nessa madrugada e na segunda-feira passada, em quatro dias, duas vezes. O que eles levaram dessa última vez? Bebida? O uísque, vinhos e os cigarros todos. O que dá para entender, principalmente quando se trata de um roubo, assim, de um furto, num estabelecimento como esse, é que eles querem pegar para consumo próprio, provavelmente essas bebidas, ou para trocar por alguma outra coisa? É, a gente pensa que seja para trocar por drogas e consumir mesmo, né? Porque só levam isso, bebida, cigarro, as coisas mais fáceis, vamos dizer assim, de trocar e usar, né? Como é que está a questão do policiamento aqui? Porque em situações como essa, Aloares, o comerciante instala câmeras, ali a gente vê, ó, a televisão dele mostrando as câmeras que ele tem para poder monitorar, para garantir a segurança não só de vocês, mas dos funcionários também, dos clientes que às vezes acabam consumindo algum alimento aqui, enfim. Mas falta policiamento, porque a presença da polícia inibe essas pessoas. Com certeza, né? A gente está pedindo para os policiais para ter uma ronda noturna, para ter mais viaturas nessa região, porque realmente isso está difícil. O que falta realmente é policiamento, por quê? Nós sabemos que é da região, são moradores de rua mesmo, porque só levam isso, bebida, cigarro, é para trocar por droga, e eles são da região. Você tem noção mais ou menos de quanto é que vocês gastaram para reformar essa vidraça aqui? Ah, cremos que no vidro uns dois mil e deve ter uns mais dois ou três mil de prejuízo. O uísque que eles levaram aí também já é quase nada perto do que vocês têm que gastar com isso aqui. Com certeza. Além do prejuízo que a gente teve no vidro, ainda teve o prejuízo de estoque, né? E o medo também, né, Aloares, de continuar trabalhando, às vezes de ter que lidar com essas pessoas que ficam aqui na porta, atrapalha cliente, fica incomodando o cliente. Tem um gasto muito alto com essa vidraça. E aqui, essa vidraça está aqui, gente, é para as pessoas que estão do lado de fora, isso aqui fica aberto até meia-noite, ver o que tem aqui dentro. É um chamariz para os clientes, mas infelizmente está servindo de chamariz também para esses criminosos, viu? É, e o grande problema é que enquanto a gente não perceber isso, vale para o Brasil inteiro, né? Vale para o Brasil inteiro. Enquanto a gente não vê isso, das pessoas entenderem a situação de moradores de rua e usuários de drogas, é isso que a gente vai todo santo dia. Eu recebo vídeos, imagens de câmera de segurança, de comerciantes que já não sabem mais o que fazer. São prejuízos. Ah, R$ 1.500 aí para um comerciante, esse aí teve mais ou menos R$ 3.000, R$ 4.000, só desse último furto agora, ou mais, né? Contando ao vidro, serviço, mão de obra e as mercadorias. E de pouco a pouco, eles vão quebrando o comércio. Eles vão quebrando o comércio. Tem comerciante que não aguenta mais. E aí o que nós vamos fazer? A polícia vai lá, passa, mas não pode prender. Só de ver os camaradas andando na rua não pode prender. O que tem que fazer é criar um mecanismo para obrigar esses camaradas a saírem da rua. Meu amigo, ah, mas ele tem direito. Tem direito nada. Quem tem direito a ficar na rua é eu, você, o cidadão de bem que paga imposto. O bandido, o ladrão, o criminoso tem que ir para a cadeia. A gente tem que parar com isso aqui no Brasil. Eu volto a dizer, eu sei que a polícia está passando, mas lá na região de Campinas, né, Natália? Gente, tem uns trailerzinhos que ficam ali, ó, ao lado da rodovera de Campinas. Tem uma área aberta também, que fica de frente à Secretaria de Segurança Pública. Dependendo do horário que você passa lá, tem 50 usuários de drogas. 50 usuários de drogas reunidos. Você desce para a Baixada do Capuava, lá no Parque Campininha das Flores, você pode contar 50 usuários de drogas amontoados. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Porque nós precisamos ter uma saída que não é essa de dizer que o usuário de drogas tem o direito de ir e vir. Obrigado, viu, Natália? A gente sabe do sofrimento que é o comerciante sofrendo todo dia com prejuízo, porque eles sentam ali, muitos vão ali, levantam a porta, arrombam a porta, aquela coisa, e é tudo usuário de drogas. Esses ladrãozinhos são todos usuários de drogas. Se não tomarem providências, logo, logo, a única saída para o comerciante vai ser que adotar as milícias, né? Os chamados eliminadores de usuários de drogas na rua. Ah, que absurdo é isso que você está falando, Aloares? Olha outros estados, o que é que virou? A omissão do poder público faz surgirem outras oportunidades para, infelizmente, tirar o pessoal das ruas. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.